O Brasil não tem 518 anos, o Brasil tem mais de 11 mil anos, porque a presença dos povos nativos, originários, indígenas, consta de 11 mil anos, segundo os laudos arqueológicos. Depois do processo da invasão portuguesa aqui, nós negros e negras fomos trazidos para cá por um processo de 400 anos. Foi o país que mais escravizou uma população em toda a história da humanidade. O maior genocídio da história da humanidade aconteceu aqui e isso é muito pouco falado. Então a colonização, o pensamento eurocristão dominou toda a forma de educar, de transmitir história e conhecimento. Em 13 de maio, quando foi assinada a Lei Áurea, em 1888, nós éramos dois terços da população brasileira. E esse povo, tanto indígena como povo negro, não escravo, mas o povo negro escravizado, porque nós não nascemos escravos, foi colocado num lugar da invisibilidade. E até hoje as nossas tradições religiosas, para sobreviver, religiões afro-brasileiras, matrizes africanas, indígenas, jurema, sagrada, encantaria, ela não tem esse respeito, porque é uma dominação do pensamento eurocristão, que não tem nada a ver com Jesus, porque Jesus jamais discriminaria alguém. Então a nossa luta pela liberdade religiosa passa pela transmissão do conhecimento da verdadeira história desse país. A gente pede que os nossos governantes contemplem a aplicação dessa lei para que o Brasil conheça a sua própria história. E assim a gente vai acabar com a intolerância religiosa, com a discriminação racial e étnica, que é uma chaga para um país tão bonito como esse.